MÚSICA 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 Galera do canal Cruzeiro, tamo aí pra mais um vídeo E hoje eu vou falar sobre Caldeira e Cruzeiro, começo de temporada Todo mundo espera um Cruzeiro Goleano, mas Vamos pra realidade, né galera Começo de temporada, tem pouco tempo De treino Jogador ainda tão com a perna pesada Thiago Neves bebeu muito final de ano Tá cansado ainda Então é até pegar o ritmo de jogo Vamos lá, Cruzeiro e Caldense Caldense e Cruzeiro, melhor dizendo Foi um jogo apático, né Que a torcida maior de Minas Quer ver sempre o Cruzeirão Vencendo e convencendo Com esse elenco Recheado aí de grandes Jogadores, mas não deu certo E até aí vem As desculpas de gramado E tal, beleza, vamos lá Não tem nada disso De gramado e tal É, começo de temporada Faltou ritmo de jogo A realidade é essa Ritmo de jogo E É isso que temos pra falar De um jogo Que, meu Deus do céu Foi tenso, né Ainda bem que não perdemos E empatamos Enquanto a Caldeira Que sempre dá Dor de cabeça no campeonato mineiro É um time enjoado Ainda mais em casa E vamos a isso Agora com esse empate Poder, dependendo do resultado Podemos perder até Cinco posições na tabela E é isso Então fazer o que? Vamos recuperar O campeonato mineiro É um Tem que colocar o titular Pra jogar No meu ponto de vista Mesmo Pra adquirir Ritmo de jogo Não poupar nenhum titular E entrar pro time titular mesmo Pra quando chegar Na Libertadores O time já tá bem Entrosado Pra depois não ficar Com aquelas desculpas Ah, não É colocar o titular Pra tá pegando O ritmo de jogo Beleza? Então Enquanto o Fredão Não fez o gol ainda A pressão vai aumentando Pra cima do Fredão Mas Fred, muita calma Aqui é o maior de minhas Calma O gol vai sair Na hora certa E você vai deslanchar Todo mundo aqui Pra aquela Fred não fez gol Mas calma Vai dar certo E Como Vamos estar fazendo Comentagens Sobre todo jogo O melhor jogador Desse jogo Pra mim Que tá em ritmo Assim Diferenciado Dos jogadores Chama Lucas Romero Ele tá No ponto de bala O resto Precisa de correr Bastante É Mano Vamos colocar A caixa de areia Na toca E colocar o cara Pra correr Pra suar Porque o final de ano Foi tenso aí A cervejada E é O pessoal voltou Com a perna pesada Então Precisa voltar A treinar Melhorar o treinamento Condição física Que o jogador Tá mal aí Beleza Mas é isso Começa de temporada É assim mesmo Então vamos lá É isso Se gostou do vídeo Se inscreva no canal E aí Tchau, tchau